A telefonia celular liderou as queixas aos PROCONs no ano passado. Foram mais de 170 mil reclamações. E para este ano, o setor de telecomunicações está entre as prioridades de acompanhamento pelo Ministério da Justiça. O balanço de atendimento dos órgãos de defesa do consumidor de todo o país foi divulgado hoje. No ano passado, foram mais de 2 milhões de reclamações de consumidores. As empresas de telefonia celular foram as responsáveis pelo maior número de queixas, 172 mil. Em segundo lugar, ficaram os bancos, com 169 mil. Em seguida, os cartões de crédito, com 154 mil queixas. O levantamento mostrou que o número de reclamações cresceu 19,7% em relação a 2011. Queixas como a de Dona Maria Eufrásia. Ela comprou um ferro elétrico há dois meses e nunca usou. O ferro não esquenta. Ligou para o setor de atendimento ao cliente e... Ela falou que eu tinha que ligar para o 0800 e o 0800 não atende, porque essa telefonia é difícil, o 0800 é muito difícil. E eu liguei e lá em Curitiba não atenderam, aí voltou para Brasília, aí Brasília pediu mais um tempo para a gente buscar esse ferro até hoje. A pesquisa apontou que as mulheres foram as que mais procuraram os PROCONs em todo o país para reclamar no ano passado. A vendedora Joílis comprou um celular que deu defeito duas vezes. O aparelho foi para assistência técnica, mas... Resolveu, só que eu ficava indo direto lá e depois ele parou de funcionar de novo, aí eu tornei. Ainda de acordo com o levantamento feito pelo SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, em 2013, os setores de telecomunicações financeiro e de produtos vão ser prioridades de acompanhamento pelo SINDEC. A pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro que vai até os órgãos de defesa do consumidor. 24 PROCONs estaduais e cerca de 150 PROCONs municipais integram o SINDEC. O sistema reúne informações de quase 400 unidades de atendimento instaladas em mais de 200 cidades brasileiras. A expectativa é que cada vez mais prefeituras se integrem ao Sistema Nacional. A Secretaria Nacional coloca à disposição dos prefeitos que têm PROCONs na sua cidade uma capacitação, um treinamento e disponibiliza gratuitamente o software e, inclusive, toda a orientação para utilizar.